Deus tem uma palavra para você hoje, não sei como você está, que luta você trava, que dor lateja em seu peito, como tem sido seus dias, como é que você enfrenta as lutas dentro da sua família, que ansiedade, que angústia ronda a sua alma, mas eu quero dizer que Deus tem uma palavra para você nesta noite, e eu convido você, aí onde você está, a pegar sua Bíblia comigo, abrir sua Bíblia, mantê-la aberta, para juntos considerarmos o texto que vamos ler agora, que é o Salmo 29, abra sua Bíblia comigo, por favor, Salmo 29, o texto diz assim, Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor, glória e força, tributai ao Senhor a glória devido ao seu nome, adorai o Senhor, na beleza da santidade, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja ao Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, se o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens, a voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnudos bosques, e no seu templo tudo diz glória, o Senhor preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo, amém. Bem, eu gostaria de pensar com vocês, à luz desta passagem, sobre a poderosa voz de Deus. Meus amados, este Salmo, juntamente com o Salmo 8 e com o Salmo 19, retrata para nós, a própria natureza, como o veículo da voz de Deus. Quando Deus fala, Deus fala não apenas aos ouvidos, mas também aos olhos. A cena deste Salmo, é uma tempestade que se forma no mar, no mar Mediterrâneo. E essa tempestade convulsiva, atinge o norte extremo do país, lá no Monte Hermon, no Sirion. E essa mesma tempestade que varre o norte da nação, vai fazer tremer lá no extremo sul, o deserto de Cádiz. E quando essa tempestade chega, é em Jerusalém, no templo, quando toda a natureza incorpora a voz de Deus. Na casa de Deus, no templo de Deus, tudo diz glória. Esta é uma cena majestosa, que Davi contempla, da poderosa voz de Deus. E eu gostaria que neste momento, você pudesse olhar comigo esta belíssima passagem, para extrairmos daqui quatro lições eloquentes, para abençoar a nossa vida. Primeiro lugar, o Senhor é digno de ser adorado. Confira comigo os versos 1 e 2. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor, a glória devida ao seu nome. Adorai-o na beleza da santidade. Esta é uma espécie de chamada à adoração. E se você perceber, a expressão filhos de Deus aqui, na língua original, traz a ideia de que ele está se referindo aos anjos, aos seres celestiais. Ele está convocando as cortes celestiais, a reconhecer a majestade de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a força de Deus. E eles são conclamados, então, a adorar a Deus. E destacamos aqui quatro coisas. Primeiro, uma ordem expressa. Tributai, filhos de Deus. Ou seja, os próprios anjos, os próprios seres celestiais, bem como os poderosos deste mundo, são conclamados, são ordenados, a reconhecer a glória de Deus, a majestade de Deus, a força do Deus Todo-Poderoso. É por isso, meus queridos, que não dar glória ao nome de Deus, é o começo da derrubada humana, da decadência humana. Se você ler Romanos capítulo 1, versos 18 a 28, está graficamente definido ali, que não dar glória, a glória devida a Deus, é o primeiro degrau do declínio vertiginoso. Deus é Deus. Glorioso Deus, poderoso Deus. Os anjos, os homens e até os demônios precisam se curvar diante da sua majestade. Segundo lugar, o destinatário certo, tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor. Glória e força. Em outras palavras, nenhuma glória imanente, nem qualquer força permanente, pode ser atribuída a qualquer outra criatura, senão unicamente ao Criador. Só Ele merece culto. Só Ele recebe a glória. Só Ele é revestido de força e majestade. Mas em terceiro lugar, um reconhecimento necessário. Olha aí o versículo 2, a parte A, desse Salmo. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Quando você não dá glória a Deus, você está usurpando, subtraindo, a glória que só a Deus pertence, só Ele merece. Quando você o exalta, quando você o glorifica, quando você o enaltece, quando você o bendiz, você está fazendo aquilo que Deus merece. Ele é digno. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele é exaltado. Portanto, acima de toda a criação e toda a criatura nos céus e na terra, devem reconhecer a glória devida ao seu nome. Mas em quarto lugar, precisa ser de uma forma adequada, porque o verso 2 diz, adorai o Senhor na beleza da santidade. Eu não posso me aproximar de Deus de qualquer jeito. Eu não posso estabelecer os meus próprios critérios e formas de adorar a Deus. O próprio Deus já prescreveu a maneira como Ele quer ser adorado. Como Ele deve ser adorado. E o texto nos informa que nós devemos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Deus é santo. Mas há uma segunda verdade nesse texto, irmãos, que é a voz poderosa de Deus. Vejam vocês comigo a partir do verso 3, onde essa voz pode ser ouvida na tempestade, no vento, no fogo, e na presença manifesta de Deus. E eu queria então que você olhasse comigo, há três verdades aqui que me chamam a atenção e eu destaco. Primeiro, a poderosa voz de Deus na tempestade. Veja comigo o verso 3. Ouve-se a voz de Deus sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Note você que este trovão não é o rugido da natureza. Mas o rugido do Senhor. Não é a voz da criatura que se ouve, é a voz do Criador. não é a natureza por si mesma, mas a natureza sendo instrumento do Criador para falar majestosamente ao homem. A natureza não age por si mesma. Ela não age independentemente de Deus. Ela foi criada por Deus, ela está debaixo da autoridade de Deus, ela é governada pelas leis de Deus, e ela é instrumento da própria manifestação de Deus. Ela é o veículo da própria voz de Deus. Mas em segundo lugar, a poderosa voz de Deus é irresistível. Olhe comigo o versículo 4. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Quando Deus troveja, não é o trovão, quando Deus troveja. Então diz a Escritura que anjos, que homens, que animais, que demônios, que a natureza, enfim, precisa tremer diante da sua voz, porque ela é poderosa. Deus a ordenou e céus e terras surgiram. Deus dá uma ordem e o vento se acalma. Deus dá uma ordem e o mar se aquieta. Deus dá uma ordem e a tempestade chega. Deus dá uma ordem e a natureza toda se curva. Diante da voz dEle, os céus e a terra surgiram. Diante da voz dEle, os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Ele dá uma voz e diante da sua palavra, os inimigos de Deus caem por terra. A voz de Deus é poderosa. Faz mais do que isso. Terceiro lugar, a voz de Deus produz efeitos tremendos. E agora Davi vai demonstrar para nós a cétupla voz de Deus. Durante sete vezes, ou por sete vezes, Davi vai descrever para nós como é que essa voz de Deus é poderosa. Vejamos, por favor, a partir do verso 5. Primeiramente, queridos, verso 5 diz, a voz do Senhor quebra os cedros, despedaça os cedros do Líbano. Aqui a ideia que o Líbano, vocês todos devem saber disso, na época que Davi viveu, que fica lá no extremo norte de Israel, no limite lá do Monte Hermon, possuía as mais luxuriantes florestas do mundo. Com as árvores mais altas e mais pomposas do mundo. Com a madeira mais nobre do mundo. O cedro do Líbano era famosíssimo no mundo inteiro. Árvores frondosas, matas imensas. E Davi não consegue encontrar uma figura melhor para descrever o poder da voz de Deus como esta, de que a voz de Deus devasta, quebra o cedro do Líbano. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor não só quebra, despedaça os cedros do Líbano. Pense você que se Deus é capaz de quebrar estas árvores tão frondosas e tão robustas, Ele é poderoso com a sua voz de quebrar também o orgulho, a soberba, a arrogância ou a dureza do coração do homem. Mas em segundo lugar, veja comigo o versículo 6, por gentileza, Ele os faz, ou seja, faz os cedros do Líbano saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. Então a voz do Senhor faz saltar o que parece inabalável. Ele está usando uma poesia para dizer para nós o seguinte, esses cedros diante da poderosa voz de Deus eles começam a saltar, mas não é só as árvores não, o país inteiro, o Líbano, salta diante da majestosa voz de Deus e não é só o Líbano não, o Sirion aqui é um termo parecido que descreve como sinônimo o Monte Hermon que é o monte mais alto de Israel. Diante da poderosa voz de Deus, o monte, a nação e o que tem dentro dessa nação salta como um bezerro no campo. Aquilo que está solidamente plantado, aquilo que parece inabalável e inamovível diante da poderosa voz de Deus, começa a se mover e se saltar. Terceiro, olha comigo o verso 7, a voz do Senhor despede chamas de fogo. Oh meus irmãos, quando nós olhamos por exemplo, na entrega da lei no Monte Sinai, o monte inteiro fumegava. Mas isso também aponta-nos para o Pentecostes, porque quando Deus derramou do seu Espírito línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um dos cento e vinte que estavam no cenáculo e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar as grandezas de Deus. A voz do Senhor despede chamas de fogo e este fogo é o fogo que purifica, este fogo é o fogo que ilumina, este fogo é o fogo que aquece, este fogo é o fogo que alastra, esta voz é poderosa e ela despede chamas de fogo, ela é irresistível. Mas em quarto lugar, veja comigo o verso oito, está escrito o seguinte, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Eu quero que você olhe comigo na perspectiva da geografia bíblica, porque começa a descrever a voz das muitas águas, as muitas águas, que certamente é uma referência ao mar Mediterrâneo, depois ele começa a mostrar como essa voz de Deus alcança numa tempestade, lá no extremo norte de Israel, lá no Monte Hermon, atingindo todo o país do Líbano, atingindo as florestas do Líbano, e agora ele vai descrever que essa voz de Deus que é poderosa e ela é como a chama de fogo que é irresistível, vai atingir lá o extremo sul de Israel, do deserto de Cádiz, na região próxima ali do Sinai, a tempestade vindo do mar, percorre o norte e vai ao sul de Israel, em outras palavras, toda a terra, todo o território, toda a nação é tomada pelo poder da voz de Deus. Quinto lugar, olha comigo o verso 9, a voz do Senhor faz dar cria às corças e aqui a voz de Deus diante da manifestação dessa voz gloriosa de Deus manifestada na tempestade, Deus fazendo ecoar a sua voz esses animais tímidos começam então a entrar em trabalho de parto e dão cria prematuramente. Se a voz de Deus alcança o mar, se a voz de Deus alcança uma nação, se a voz de Deus alcança os montes, se a voz de Deus alcança as selvas, se a voz de Deus alcança o deserto, a voz de Deus alcança até os animais irracionais, nada escapa ao poder da poderosa voz de Deus. mas em sexto lugar veja comigo o verso 9 a parte B a voz do Senhor desnuda os bosques a voz do Senhor desnuda os bosques agora ele está abrangendo apenas as luxuriantes florestas do Líbano agora ele está descrevendo que não há sequer um bosque porque está no plural que possa resistir a poderosa voz de Deus isso era o que existia de mais sólido no mundo de mais portentoso no mundo no tempo de Davi e ele está dizendo que as estruturas mais fortes que as estruturas mais rígidas que as estruturas mais fixas na terra serão abaladas diante da poderosa voz de Deus mas a setupla voz de Deus em sétimo lugar olha comigo versículo 9 na parte C quando diz e no seu templo tudo diz glória agora Davi que viu essa tempestade surgir do mar mediterrâneo invadindo o norte de Israel invadindo o Líbano invadindo as florestas cheias de cedros empinados aos céus descendo até ao sul no deserto de Cádiz entrando por todos os bosques do tempo da época agora esta voz recorre a Jerusalém e chega no centro da nação chega no santuário e diante do santuário tudo diz glória porque o Deus glorioso que está se manifestando com a sua poderosa voz na verdade este Deus que cavalga nas asas nas asas nas asas do vento transforma toda a natureza que ele criou em instrumentos da sua voz e a natureza inteira como um grande coral começa a exaltar o Deus todo poderoso e esta orquestração de todas as vozes e esta união de todas as vozes não tem outra música a cantar senão esta ao Senhor toda glória 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 seja dada ao nome do Senhor pela sua majestade pelo seu poder nenhuma língua fica muda no templo de Deus quando a glória de Deus é o tema dessa música pois bem amados agora caminhamos para a terceira lição desse texto o Senhor está no trono e tem o controle das tempestades olha comigo por favor o versículo de número 10 o Senhor preside aos dilúvios como rei o Senhor presidirá para sempre prestem bem atenção prestem bem atenção nada impõe mais medo ao homem numa linguagem bem humana do que a natureza em fúria o poder da ciência o poder econômico o poder político o poder dos homens não podem fazer face à força da natureza os terremotos os maremotos os tsunamis os furacões os tufões e aqui está Davi o doce cantor de Israel retornando o seu coração ao passado e lembrando do dilúvio que foi global que afundou toda uma geração na água porque as águas brotaram de baixo as águas caíram de cima e durante 40 dias a terra foi totalmente tomada pelas águas do dilúvio e Davi está dizendo que este grande fenômeno do juízo de Deus não aconteceu pela fúria da natureza como se a natureza tivesse independência para agir fora do Criador ao contrário ele está dizendo que Deus é quem preside os dilúvios nós cremos na soberania de Deus nada acontece na história nada acontece na terra nada acontece no mundo sem que Deus esteja no controle absoluto nós estamos vivendo uma pandemia as nações estão completamente aturdidas por essa crise os homens estão confusos nesta crise os cientistas estão tantas vezes também confusos nesta crise os governantes também estão confusos nesta crise e nós afirmamos com todas as forças da nossa alma que Deus é soberano e que Deus está no trono e que as rédeas estão nas mãos de Deus e que Deus não perdeu o controle e que Ele preside sobre os dilúvios da história mas para que nós não tenhamos qualquer medo ou dúvida com respeito ao amanhã com respeito ao futuro o salmista vai dizer no verso 10 assim preste bem atenção nisso como o rei o senhor presidirá para sempre ele presidiu no passado ele preside no presente e ele presidirá no futuro você não precisa ter medo do futuro porque Deus está no futuro você não precisa ter medo do futuro porque o futuro não está nas mãos dos homens o futuro está nas mãos de Deus você não precisa ter medo do futuro porque não é o mal que prevalecerá não é a mentira que prevalecerá não é a injustiça que prevalecerá não é o engano que prevalecerá não é o diabo que prevalecerá não é o anticristo que prevalecerá não é a violência que prevalecerá Deus prevalecerá ele reina e a história não está à deriva a história não está como um caminhão sem freio ladeira abaixo a história caminha para uma consumação e a vitória de Cristo e da sua igreja e convém que ele reine até que coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e então ele entregará o reino ao Deus e Pai para que ele seja tudo em todos e no seu templo tudo diz glória mas eu concluo com a quarta lição do texto as promessas do Senhor ao seu povo são consoladoras veja comigo o verso 11 o Senhor dá força ao seu povo o Senhor abençoará com paz ao seu povo chama sua atenção para o verso primeiro porque no verso primeiro o Senhor e no verso 2 está escrito assim no verso primeiro tributai ao Senhor Filho de Deus tributai ao Senhor glória e força anjos e homens precisam reconhecer que a glória pertence a Deus e que a força está nas mãos de Deus os homens são fracos os poderosos deste século são fracos os políticos são fracos os ricos são fracos os doutores são fracos os cientistas são fracos os filósofos sociólogos antropólogos são fracos você e eu somos fracos mas a força está nas mãos de Deus Ele é todo poderoso mas agora no verso 11 esse Deus que detém a força dá força ao seu povo bendito seja Deus a tempestade vem mas Deus dá força ao seu povo para enfrentar a tempestade Deus dá força ao seu povo para enfrentar a pandemia Deus dá força ao seu povo para enfrentar a fúria do diabo Deus dá força ao seu povo para enfrentar o ódio do mundo Deus dá força ao seu povo para enfrentar as tentações Deus dá força ao seu povo para enfrentar a morte Deus dá força ao seu povo para suportar as crises da história e os dramas da vida bendito seja o Senhor mas mais do que isso o versículo 11 a parte B diz que o Senhor abençoa com paz ao seu povo com paz ao seu povo e na Bíblia Sagrada há uma coisa que me chama muita atenção porque quando se fala de tempestade há um sinal no céu que todos nós conhecemos é o arco-íris e o arco-íris é um símbolo da aliança de Deus de Deus cuidar do seu povo de Deus nunca mais destruir o seu povo por meio de um dilúvio e há três cenários na Bíblia onde o arco-íris aparece lá em Gênesis capítulo 9 versos 8 a 17 o arco-íris aparece no céu depois do dilúvio depois da tempestade mas também em Apocalipse 4 3 está escrito que João vê o arco-íris antes da tempestade porém em Ezequiel capítulo 1 versos 26 a 28 Ezequiel vê o arco-íris no meio da tempestade eu quero dizer a você que Deus dá paz ao seu povo depois da tempestade antes da tempestade no meio da tempestade Deus dá paz ao seu povo antes da pandemia durante a pandemia depois que a pandemia foi embora a nossa paz não decorre da circunstância a nossa paz procede da presença de Deus no meio da sua igreja ele abençoa o seu povo com paz você que talvez não está dormindo a noite você que está ansioso você que está com medo você que está angustiado você que está com medo do amanhã você que está com medo de ficar doente você que está com medo de ficar hospitalizado você que está com medo de ser entubado você que está com medo de faltar oxigênio você que está com medo de faltar vacina eu quero dizer para você que Deus lhe dará paz antes da tempestade durante a tempestade depois da tempestade porque Deus abençoou o seu povo com paz ele dá força e ele dá paz portanto só nos cabe agora obedecer a ordem dada aos seres angelicais agora dada também a sua igreja tributai ao Senhor filhos de Deus, tributai ao Senhor a glória e força tributai ao Senhor a glória devido ao seu nome adorai-o na beleza da santidade que Deus abençoe o seu coração que Deus abençoe a sua vida que rendamos toda a glória devido ao nome do nosso glorioso Deus, amém